Na direção delas, aqui na tela da TV U Recife, filmes dirigidos por mulheres. E nesta sexta, você vai assistir ao curta-metragem Encantada, da artista plástica Lia Letícia. Nesta sexta, a gente se vê em mais uma sessão do programa Na Direção Delas. Nesta sexta, a gente se vê em mais uma sessão do programa Na Direção Delas.